boliche com rachato não fala o que que você tá fazendo eu tô fazendo boliche pessoal você tá cuidando do Pedro quem é Pedro esse esse é o Pedro sim ele é o que seu é o meu irmão não é o filho da minha tia é mas ele é o seu primo tá e eu sou o que nada 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 você também não é nada agora tá fumando só o Pedro sai lá vai derrubar peguei a sua bateria na merda ó ele ficou bravo com você ó par de tossir nele ele tá bravo com você calma Pedro calma Pedro ó ele tá bravo com os três eis 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 tiais éio